Estamos de volta e sabe pra quê? Pra já mandar muita energia positiva para os aniversariantes desse começo de semana. Muita luz, muita paz, muito amor, muita saúde principalmente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqueles que eu vou citar o nome e também você, que talvez eu não fale o nome, mas que eu desejo também de todo o coração, todas as melhores realizações. E eu começo a lista por um gostoso que completou um aninho, né? O seu primeiro aniversário na sexta-feira passada, dia 20 de julho. Foi o dia do João, ele é filho da Janaína, da Jana Gus e do Fabiano. Pra você, gostoso, muita saúde, muitas alegrias e que você continue encantando, iluminando a sua família. Um beijo enorme pra vocês. Já na segunda-feira, dia 23, foi o dia da Luciana Melo. Dia também do Paulo Galvão, do nosso querido Paulinho BH, talentoso e super gente bom. Um beijo pra você. Já na terça-feira, ontem, dia 24, foi o dia da Brenda Losnipes. Também do querido Eduardo Pogo. Já hoje, dia 25, é o dia da Valdirene Belisario. O dia do William Telles. Dia da Wiliane Silva. Da Daniele Portugal. Dia também da Isabela Nunes. Da Aline Reguete. Da Adriana Moraes Sena. E é claro, do meu avô, como vocês viram no começo do programa. Seu Lino Menegate, completando hoje 90 anos de vida. Então, pra todos vocês, feliz aniversário, muita saúde e tudo de melhor. E falando em saúde, agora a gente confere ele, o nosso quadro Saber, Sabor e Saúde, com o Iessa Comédio. Olá, o Saber, Sabor e Saúde dessa semana está vindo aqui pra poder mostrar aquilo que eu convidei a vocês na semana passada. Essa semana, aqui no nosso espaço da Cozinha Saudável, nós estamos aqui com os cursos voltados para crianças que estão de férias. Que é a cozinha divertida, colônia de férias voltada para crianças. Hoje nós estamos com uma turminha super especial de crianças até 5 anos de idade de salada de frutas. Aprender o sabor, o nome, a cor, a textura. Ter mais intimidade da criança com a fruta. E vários tipos de salada de frutas divertidas. Mas quem vai mostrar isso pra vocês, não sei ou não, é a nossa mini-chefe Thalita. Thalita, é com você. Olá, eu sou a chefe Mirim Thalita e essa aqui é a minha avó, chefe Zelita. Ela vai contar uma historinha pra gente sobre a salada de fruta. Para fazermos a salada de fruta, vamos usar o morango. A pera, o mamão, laranja, uva, banana. E depois os espetinhos, os famosos espetinhos com chocolate derretido. Música 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 Eu vou entrevistar as crianças na produção enquanto elas fazem. O porco espinho de frutas. E vou ver um pouquinho do que elas acharam. Vamos lá? Esse aqui é o... Davi. É o Davi. Davi, de qual frutinha daqui do porco espinho você mais gosta? Da manga. Da manga? Se chupa muita manga? Ana Carolina, você tá gostando de fazer? Tô. Tô. E Vitória? Eu gosto mais da banana. E você, que não falou nada? Fala, o que você tá achando? Eu quero a mamãezinha rosa. A pera. A pera? Mas e do porco espinho? Do melão? Do melão? Que você gosta? É? E vocês sabem que frutinha é essa daqui? Kiwi? Não. Não é kiwi. É kiwi. Tá bom? Kiwi. Então essa é a frutinha que vocês aprenderam de nova, não é? Então tá, muito obrigado. Tá? Espero que vocês estejam gostando do nosso porco espinho. Que ele fique bem bonito. E depois comer ele rapidinho, né? Pra ele não ficar triste. Tchau. 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 Chegamos ao final do nosso curso. As crianças aprenderam sobre as frutas, degustaram e fizeram vários pratos diferentes. E espero vocês no próximo. Tomara que elas tenham gostado. Bem, Thalita, parabéns, porque você, nossa mini-chefe, está maravilhosa. A turminha também está dando um show. Como vocês puderam ver, elas estão aprendendo a fazer saada de porco espinho, espetinho com chocolate. Entre várias outras receitas que vocês poderão conferir também nos nossos próximos encontros. Nessa semana, nós temos ainda o curso de cupcakes, mini-pizza, pop-cakes. E não fique triste se não deu para você participar dessa vez. Todo mês, nós teremos cursos também voltados para crianças. As nossas próximas datas para as crianças são 16 e 17 de agosto, quinta e sexta, com opção de turmas de manhã e de tarde. Você pode conferir as datas e os temas no meu Facebook, essa comério, ou também no site Soluções de Nutrição. Não deixe o seu filho de fora dessa. E venha você também participar, pois é uma forma de incentivar a saúde de uma forma gostosa, divertida, lúdica. Nem dá para ver o tempo passar. Então, hoje eu vou deixar essa dica com essas imagens deliciosas dessas crianças. E eu aguardo vocês na semana que vem. Mais um Saber, Sabor e Saúde. E nos próximos cursos também. Combinado? Eu sou a Yesa Comer e conto com vocês o nosso próximo encontro. Até lá. E essa, muito obrigada pela participação e até a próxima semana, se Deus quiser. E a nossa edição desta quarta-feira vai terminando por aqui. Eu te convido a continuar com a gente na internet. Fique sempre à vontade. Nosso canal no YouTube, Evidência e TV1. Ou no Facebook, nos dois perfis do programa Evidência, que é programa Evidência ou Evidência Colatina. Ou nos meus dois perfis, Elisângela Ramos e Elisângela Ramos Novo Perfil. Além de você também ter disponível a nossa página do programa. Fique à vontade, mande suas dicas, sugestões. Troque sempre essa energia gostosa, porque faz bem demais. E na próxima sexta-feira, a gente volta a se encontrar. Já estamos preparando novidades para você, viu? Ao meio de e-mail e também às 19h30, aqui na TV Sim. Eu sou Elisângela Ramos. Sempre adoro ter a sua companhia. E te espero então na sexta-feira. Fiquem todos com Deus e um beijo grande. Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa Evidência, oferecimento Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano.